Por causa do final do ano, um monte de gente no seu Instagram começou a postar stories da retrospectiva do Spotify, né? É, eu sei, desde que inventaram música por streaming, todo ano é isso. Cássia, minha esposa, sempre me disse uma coisa que realmente é verdade. Dá pra descobrir a personalidade de alguém apenas vendo o que ela ouve. Tá aí a dica. E foi assim que Cássia e eu nos conhecemos, por causa da música. Nossos melhores encontros foram em shows e festivais, embora nossos gostos nem sempre fossem inteiramente os mesmos. Poderíamos falar sobre artistas e até clipes favoritos por horas. Cássia trabalhava em uma empresa de tecnologia, do tipo que foca principalmente em encontrar a ideia mais nova, maior e a mais inovadora que existe. Ela era uma das favoritas lá e tinha um cargo alto, o que consequentemente significava que ela tinha que viajar por uma quantidade absurda de tempo. Lembro-me de quando ela me contou sobre uns fones de ouvido diferentes que eles estavam elaborando. Ela estava tão empolgada com esse projeto. Era basicamente um fone diferente de todos os outros. Um implante, que não era para ouvir qualquer música que você quisesse, mas sim do seu parceiro. Vinha como um fone de ouvido normal, em um par, onde um ficaria implantado no seu ouvido e o outro no ouvido do seu parceiro. Quando você ouvisse uma música, ou ficasse com uma música presa na sua cabeça, seu parceiro também iria ouvir. Ter uma música presa na mente pode ser bem irritante, na minha opinião. Então eu não tinha certeza do porquê ela estava tão animada com essa coisa. Bem, obviamente a música é apenas o primeiro passo. Mas você não acha insano que a gente seja capaz de fazer isso? Ela disse enquanto seus olhos ficavam ainda maiores. Então tipo, esse fone basicamente lê mentes? Perguntei. Por quê? Você tem medo que eu ouça todos os seus segredinhos sujos? Cássia disse rindo. Não, claro que não lê mentes. Embora se a tecnologia se tornar mais avançada, talvez possamos no futuro. Ela levantou uma sobrancelha. Eu não gostava particularmente do trabalho que ela fazia ou de como seus limites éticos pareciam ficar mais confusos a cada dia. Cássia não era má de forma alguma. Mas acredito que às vezes ela ficava tão animada com todas as possibilidades de inovação que começava a ignorar as desvantagens. Nem todo mundo gostaria do que eles estavam criando. Embora se for pensar bem, muitos eram e ainda são bem cuidadosos com os celulares. Principalmente quando foram lançados. Hoje em dia, nem tanto. Tirando talvez nossa avó ou tia, todos já meio que aceitamos ser rastreados e ter nossa vida nas redes sociais. Em breve, provavelmente, estaríamos bem com algo lendo nossa mente. Embora por enquanto fosse apenas música. Enfim, para nós como casal, foi uma maneira de compartilharmos nosso maior interesse enquanto estávamos longe. Já que Cássia teve que viajar para o exterior por dois meses para apresentar o dispositivo à empresa parceira deles. Eu vou trabalhar muito, amor. Não vou ter muito tempo pra mais nada. Só quero que a gente fique conectado o máximo que pudermos. E você me ajudaria a testar o dispositivo também. Ela sorriu dizendo. Tudo bem. Mas nada de músicas repetidas e irritantes, hein? Falei. Colocamos os dispositivos dentro dos nossos ouvidos no dia da partida dela. Não doeu nada, mas foi um pouco estranho, como se não devesse estar ali. No começo, só ouvi silêncio, possivelmente porque minha mente estava bem ocupada enquanto levava Cássia para o aeroporto mais tarde naquele dia. Acho que a dela também estava. Ficamos em silêncio por um bom tempo, mas pouco antes de chegarmos ao aeroporto, aprendi que o avanço tecnológico realmente era sério. Ouvi Cássia cantando baixinho de repente, e uma música na minha mente ao mesmo tempo surgiu. Eu nem tinha percebido que estava pensando em uma música. Assistimos uma série naquela manhã e acho que a introdução simplesmente me veio à mente. Isso é loucura! Eu ri. É muito legal, né? Ela disse. Eu acho. É bem diferente. Nós vamos tirar os implantes quando eu voltar, se você quiser. Ela disse. Depende se você vai me torturar com seu gosto horrível, musical. Brinquei, enquanto tirávamos a mala dela do carro. Eu a abracei. Nós nos beijamos. Nos despedimos. E foi isso. Por horas, houve silêncio, até que ela me mandou uma mensagem, dizendo que tinha chegado ao destino. Ela... estava ouvindo uma música agora. Eu a ouvia muito baixinho, como música de fundo em um filme. Fiquei deitado na cama, apenas ouvindo o que Cássia ouvia em seus ouvidos a todos aqueles quilômetros de distância. Nos dias seguintes, quase não ligamos nem mandamos mensagens. Nossa comunicação era principalmente por música e foi a interação mais emocionante que já tivemos. Às vezes, eu estava fazendo algo absolutamente mundano, como fazer compras no mercado, quando de repente ouvia uma música que eu amava quando criança, mas que tinha esquecido completamente. Eu tinha que me conter para não sorrir como um idiota em público quando Cássia ouvia algumas músicas ruins para chamar minha atenção e me irritar. Ficávamos brincando disso. Quem conseguia encontrar as músicas mais chatas que grudasse na mente do outro? Era ainda mais interessante quando ouvíamos música ao mesmo tempo. Apenas uma das músicas ficava grudada em nossas mentes. Ou às vezes, eu pegava a dela e ela pegava a minha. Era bem emocionante, até que... É, acabou a graça. Cássia estava ouvindo músicas na maior parte do dia e, se não estivesse ouvindo, tinha uma melodia presa em sua mente. Normalmente, um verso de alguma música irritante que eu ouvia repetidamente. Como estávamos em fusos horários diferentes, às vezes eu ouvia música até altas horas. Meu horário de sono estava completamente destruído. Tudo o que eu ansiava era por um pouquinho de silêncio. Apenas um momento sozinho com os meus pensamentos e sem outro som. Eu não conseguia acreditar que chegaria a esse ponto na vida, mas eu estava cansado de música. Cássia me implorou para manter meu fone lá dentro só mais um pouco. Ela e sua equipe tinham uma grande reunião pela frente e precisavam dos dados que estavam coletando por meio de nós. Você pode tentar ouvir um pouco menos de música ou talvez desligar um pouco sua mente? Perguntei a ela pelo celular. Cássia ficou em silêncio por um momento. É, é, sim, eu posso tentar. Eu sempre quis meditar. Ela brincou. E eu não vou ouvir mais música quando for noite para você. Ela prometeu. E por dias, ela manteve essa promessa. No meu aniversário, ela me acordou com minha música favorita. Apesar de tudo, era bom estar conectado, especialmente através da única coisa que amávamos tanto. Faltavam apenas alguns dias para Cássia voltar. Mas, ontem à noite, a música estava mais alta do que nunca. Eu já estava dormindo quando começou. Eu sabia que era uma música que ela estava ouvindo e não de sua mente. Sempre soube porque o som era muito mais alto do que uma música presa na cabeça dela. Eu tinha aprendido a fazer essa distinção. Cássia não gostava do cantor dessa música que estava ouvindo. Talvez ela estivesse com visitas e ligou o som? Tentei desligar a música da minha mente e voltar para a cama. Mas ela continuava tocando repetidamente e ficava mais alta a cada vez. Finalmente, cansei e mandei uma mensagem para ela. Cássia, você pode, por favor, abaixar o volume? Tenho trabalho amanhã. Ainda era estranho que eu tivesse que dizer a ela para abaixar o volume de uma música na minha mente. Não fazia ideia se isso era algo que eu poderia me acostumar. Ela não respondeu à minha mensagem. Em vez disso, a música começou a tocar novamente. Meus ouvidos estavam quase sangrando. Eu estava completamente puto. Comecei a pensar que ela estava chateada comigo. Talvez eu tivesse esquecido algo importante ou sei lá o que e ela queria me punir. Senti uma enxaqueca se instalando. Isso realmente me deixou louco. Você não tem ideia do quanto estava alto a música. Eu estava tão perto de arrancar aquele implante do meu ouvido mas então de repente ouvi outra coisa. O mesmo cantor ainda estava cantando mas agora era uma música diferente. Mandei mensagem para ela novamente. Cássia, você está assistindo algum musical novo? Você prometeu. Nada de musicais. Novamente, não houve resposta. Era estranho que ela estivesse ouvindo duas músicas ao mesmo tempo com a última um pouco mais baixa em comparação. Eu estava bem cansado mas quando pensei melhor eu pulei da cama. Ela estava tentando me mandar algum tipo de mensagem pela música? Continuei ligando para ela de novo e de novo mas nada de atender até que de repente a música sumiu embora certamente não houvesse silêncio. A música foi substituída pelo som mais terrível que já ouvi na minha vida. Parecia pura agonia. Vozes que eu não conhecia gritavam e choravam. É difícil descrever os ruídos porque eles não eram como nada que eu já tinha ouvido antes. Algo nesses ruídos fez os pelos da minha pele se arrepiarem machucando o interior da minha alma. Finalmente não aguentei mais. arranquei o dispositivo do meu ouvido que a essa altura já estava sangrando. Depois que Cássia não respondeu por horas liguei para um de seus colegas um cara que também trabalhava na equipe. Ele me prometeu que estava testando o dispositivo há semanas e nada parecido com o ruído tinha acontecido com ele mas eu não tinha ligado para falar sobre o maldito dispositivo queria saber da minha esposa. Demorou um pouco mas o convenci de que poderia estar acontecendo algo sério com Cássia eu tinha certeza de que usar o dispositivo estava de alguma forma a machucando talvez o dispositivo estivesse cavando fundo em seu cérebro e ela não aguentava mais. O rapaz chamou o resto da equipe mas ninguém sabia o que estava acontecendo. Àquela altura era meia noite lá e as pessoas estavam ficando preocupadas. Quando finalmente chamaram a polícia para ir ver como ela estava no hotel em que estava hospedada já era tarde demais. Não foi o dispositivo que a machucou. Cássia tinha sido brutalmente assassinada por alguém que a polícia ainda não encontrou. Quando a polícia invadiu o local a música ainda estava tocando repetidamente a música que tinha sido usada pelo assassino para ofuscar os gritos de Cássia. Não ouço música nenhuma desde que perdi minha doce esposa. Acho que nunca mais vou gostar de música. Tudo o que ouço agora é aquele maldito som. O último som que ouvi antes de esmagar aquele dispositivo maldito. Esses ruídos vão me seguir até o dia em que eu morrer e talvez até depois. Acredito ter ouvido o som da morte. Até a próxima. Obrigado.